E depois de 11 anos e com muita ajuda, está pronta a nova sede do Lar Vovô Albano. Os detalhes agora no quadro Atitudes que Inspiram. Zilda Torriere Matins, presidente do Lar Vovô Albano. Zilda, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço. Zilda, como é que está sendo ver tudo aquilo pronto agora? Ah, está muito emocionante. É um sonho realizado, né? Imagina. Desde quando nós entramos, que nós temos esse sonho, assim, para esse objetivo e agora está sendo cumprido. Eu lembro quando você veio aqui no Visita na Record, algum tempo atrás, a gente contou um pouco da história do Lar. Agora, todo esse processo, né? Para que a sede ficasse pronta agora, né? 11 anos depois, foi demorado, né? Desde quando vocês fizeram o pedido lá da área para a prefeitura, que foi cedida, né? Para a construção. Aí foi cada etapa de uma vez. É, primeiro nós conseguimos o terreno. E aí foi assim, trabalho de formiguinha mesmo. Primeiro a construção do muro, depois o alicerce. E foi por etapas, porque o dinheiro era curto, então fazia o que dava. Zilda, e por falar em dinheiro curto, né? Ali foram investidos um milhão e meio de reais nas obras. De onde que veio esse dinheiro? Então, é a sociedade civil, que ajuda muito, né? Nós tivemos muitas ações sociais, que é pizza, jantares, musical, e também muita ajuda de mão de obra mesmo. De mão de obra, doação do pessoal. A gente conversava até um pouco antes, né? Todo mundo ajudando de uma forma. Teve gente que doou o trabalho, né? O pintor foi lá, pintou, não cobrou nada. É, pintor, o moço que colocou o piso da varanda, foi também. Todo mundo, de alguma maneira, ajudando para que o trabalho fosse concluído, né? Todo mundo lutando, por favor. Todo mundo lutando. Quando a gente fala 11 anos, é bastante tempo, mas o resultado, quando fica pronto, né? Compensa tudo isso. E para poder saber a finalidade para que isso vai ser usado, né? É para ajudar esses idosos. E, aliás, quantos são hoje, Zilda? São 18. 18. E agora, com a parte nova pronta, nós vamos poder atender 24 idosos. E gostoso é ver a satisfação deles, que eles estão vendo pronto e eles ficam felizes. Estão todos felizes lá, né? Com tudo novinho. Com tudo novinho. Zilda, e quais são os serviços que são oferecidos lá? Vocês cuidam deles lá? Eu sei que tem o pessoal que cuida lá da alimentação, nutrição, tem os outros profissionais de enfermagem, tem muita gente trabalhando lá. Tem a parte de fisioterapia, tem a terapia ocupacional, tem musicoterapeuta e o serviço comum, que é a parte da enfermagem, né? O serviço de limpeza e a alimentação. É, tem que ter bastante preocupação com todos esses detalhes. Precisa ter autorização, regras sanitárias. Tudo tem que ser cuidado, né? E é tudo isso que é feito lá. É, é só assim, eles só não estão podendo sair esse ano, por conta da pandemia, mas eles ficam meio tristinhos, mas fazer o quê? Pois é, porque eu lembro que às vezes tinha umas viagens, uns passeios com eles, né? E como é que tem sido isso com eles? Eles têm que controlar. Então, a nossa assistente social, ela faz lives, videochamada para conversar com a família, e aí o familiar vai, conversa com eles, para eles não ficarem tão tristes. Porque tem uns que às vezes choram, que estão com saudade da família, porque nem o familiar pode entrar. Pode entrar. Nossa, imagino, né? Que para eles, tanto para o familiar que não consegue ver, e para eles também que estavam acostumados com essa visita, né? Suspender tudo isso, não é uma situação muito fácil. E aí o pessoal, então, vai dando esse jeito aí, vai colocando vídeo, vai fazendo as videochamadas. É, aí eles ficam mais assim. Às vezes ele coloca no portão para falar um oi de longe. Um oi, é. Osilda, agora a gente sabe que está pronto, mas a manutenção disso também custa, né? Então, tem aí que continuar com a ajuda da sociedade, né? Sim. E como é que pode ser feita essa ajuda? Então, nós... Tem várias maneiras. Tem a... Através do QR Code, que vai aparecer na... Pois é, a Zilda está falando uma coisa muito importante. A gente vai ter aí um QR Code na tela, aproxima a câmera do celular, que aí já vai direto lá para a página do Fundo Social aqui do município de Ribeirão Preto. E aí lá pode fazer a destinação do imposto de renda? Isso, a pessoa destina o valor que ela precisa, o devido, né? O imposto devido. E também pode doar através do... Pode ligar no telefone, posso falar o nome? Pode falar. É 3969-1819. E doar direto também na nossa conta da associação do VAR. Repete para a gente o número, Zilda. A gente vai pôr o telefone aqui na tela, 39... Telefone, 969-1819. 1819. E aí, na hora, o pessoal que apontar o celular aí para o QR Code, e for fazer a destinação, é importante se atentar à razão social, né? A gente fala que lá é povo albano, mas lá é a Associação Assistencial Maria de Nazaré. Isso. É isso, né, Zilda? Isso. Aí vai, a destinação vai certinha lá para o LAR. Tem o site também do LAR, que a gente vai colocar aí no vídeo, vovoalbano.org.br, que vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho que é feito lá. Ô, Zilda, o LAR, ele começou lá em 1984, né? Mas no começo não era para idosos, né? A intenção era outra. A dona Wanda fundou para crianças, aí depois, com o tempo, ela sentiu a necessidade de fundar um LAR de idosos em homenagem ao pai dela, o senhor Albano, né? O senhor Albano. E aí ela fundou e agora é a Associação Mantenedora da Cresce e do LAR. Do LAR. Aí, antigamente, vocês estavam num outro endereço, né? Na Romano Coró, no tanquinho. Na Romano Coró, lá no tanquinho. Isso. E aí depois, quando vocês conseguiram aí o terreno e começou a construção, que vocês vieram para o Planalto Verde. É, aí nós ficamos um tempo pagando aluguel na João Godói, porque como tinha muita enchente lá no tanquinho, não teve como ficar mais lá. Aí ficou pagando aluguel um tempo e depois mudou parcialmente. Ficou, assim, estava provisório, né? Agora finalizou. Agora está tudo pronto. E aí, coisa boa. E o Dá, a gente vai colocar de novo aqui o QR Code para quem quiser fazer a destinação do Imposto de Renda. Aponta a câmera do celular, já vai direto lá para o site do Fundo Social. Importante, mais uma vez, a razão social do LAR Vovô Albano é a Associação Assistencial Maria de Nazaré. Na hora que for emitir o boleto, tem que aparecer aí esse nome. Tem o telefone de contato, tem o site do LAR também, para que você possa conhecer um pouco mais desse trabalho. E agora, está tudo pronto, 2021 com a Casa Nova. Zilda, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita. Pela oportunidade de estar aqui divulgando, né? Que bom. De estar pedindo ajuda, mais ajuda. Mais ajuda, porque agora o LAR está novinho, está grande, mas também precisa da manutenção para poder atender esses idosos. Zilda, obrigado. Obrigado. Que o ano seja maravilhoso para todos lá. Obrigada. Conte com a gente. Obrigada para vocês também. Obrigada, até a próxima. Tá, até.